E agora, galera, eu gostaria de apresentar para vocês o meu grande amigo Wagner. É uma pessoa sensacional, tem aqui no YouTube e no Instagram também, é um canal muito grande. Sigam o Wagner lá no Instagram, galera. Com a palavra aqui, Wagner, libertos por Cristo oficial. Então, é isso aí, gente. Bom dia, maravilha. Um forte abraço a vocês todos. Desejando para vocês, em primeiro lugar, que Deus abençoe a todos vocês. Feliz por estar aqui na live do meu amigo Carlos, meu irmão também no coração, aqui no meu peito. E estamos desenvolvendo esse trabalho junto. Ele do ladinho dele, com a profissão dele, instrumentista, de primeira linhagem, fazendo essas lives maravilhosas. E nós aqui do outro lado, fazendo o nosso lado, ajudando, divulgando. E também com nossos trabalhos aí no YouTube. Então, procure aí nas redes sociais, Libertos por Cristo, oficial no YouTube. Depois eu vou passar para vocês o Instagram. Lá também tem o Instagram e o Face. E estamos juntos nessa caminhada aí. Obrigado, Carnão. Forte abraço e prosperidade para todos que participaram junto com o Carlos aqui. Eu vou fazer o seguinte, Wagner. Na descrição dessa live, eu vou deixar tanto o canal, o link do canal do Wagner, quanto o Instagram dele. Então, você vai poder achar nessa live isso aí para vocês. Tá bom, Wagner? Um grande abraço. Olha só, vou te mandar agora esse vídeo lá no teu WhatsApp. Maravilha. Valeu? Um grande abraço. Obrigado. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.